Música Música Esse é o 100% Motor, sempre trazendo dicas e novidades e informação Tudo isso pra você E hoje a gente vai falar um pouco do assunto meio delicado Que é da falta de qualidade dos fornecedores automotivos A gente foi conferir um carro aí que já apresenta problemas na bomba d'água Acompanhe Olá pessoal do 100% Motor Vocês vão ver que uma peça dessa aqui teria que durar 70, 80 mil quilômetros No mínimo no carro, com 20 mil quilômetros apresentou um problema seríssimo Que é o gerador de ruído Esse ruído é proveniente do retentor dessa bomba d'água Essa bomba d'água aparentemente tem um rolamento roncando E não é, é uma bomba d'água Esse veículo não aqueceu nada E você teria que rodar mais uns 60 mil quilômetros pra ter que trocar essa peça Você vê que um carro praticamente novo Bem cuidado, com aditivo de boa qualidade Gerou esse problema A durabilidade dos produtos nossos hoje está uma vergonha É com você, Thais É, você acompanhou aí E muitas vezes as pessoas falam que esses problemas vêm da falta de qualidade aí do aditivo Mas dessa vez não foi Dessa vez foi realmente o problema da fabricação do produto Esse é o 100% Motor, sempre trazendo dicas e informações Fique ligado Obrigado Obrigado